Fala galera, fala galera, eu sou o Trico Lico e já vai entrando pro bando aí, se inscrevendo no canal, valeu galera, e tamo junto e vamo falar de gatito, é isso aí, o herói botafoguense, é isso aí, ele renovou o contrato até 2021 galera, é isso aí, as conversas estavam bem adiantadas e o coelho antes do mesmo do goleiro brilhar, é isso aí, contra o Vasco e ser campeão carioca no último domingo, é isso aí galera, já o documento foi assinado na sexta-feira galera, é isso aí, na sexta-feira, por conta da decisão, o Alvinegro manteve tudo em sigilo, é isso aí, só anunciou a novidade após levantar o caneco na conquista em cima do Vasco, é isso aí, o goleiro é um do destaque do time desde que chegou no clube em 2017, é isso aí, ele teve a missão de substituir o Jefferson, é, o Jefferson estava em recuperação, numa segunda cirurgia no braço esquerdo, o Paraguai foi bem com a cabeça Alvinegro e manteve o ídolo da torcida no banco mesmo após o retorno, é isso aí, em 2018, ele perdeu a posição pro Jefferson e anunciou a sua aposentadoria em dezembro, porém o brasileiro não teve boas atuações e perdeu o espaço de novo para o gatito, pro outro lado, mostrava segurança e consolidou novamente a meta Alvinegro, durante o período que a volta de Jefferson estava decretada, o Botafogo tentou vender gatito Fernandes, mas não encontrou clube disposto a pagar o que Alvinegro esperava, assim a postura mudou, a diretoria passou a negociar com o paraguaio, é, a renovação, já no olho na aposentadoria do ídolo Jefferson, é isso aí, sem espaço Arnaldo é negociado com o Ceará, é, após perder espaço no Botafogo, Arnaldo vai respirar novos ares até final de 2018, é isso aí, o lateral direito sofria grande concorrência com Marcinho e Luiz Ricardo, é, e passou a ser a terceira opção com Humberto e Valentim, dessa forma o jogador foi negociado com o Ceará, é, é isso aí, pra disputa do Brasileirão, é, que começa dia 14 de abril, galera, Brasileirão dia 14 de abril, é isso aí, se você gostou do vídeo, entra pro bando, se inscreve no nosso canal, é, compartilha pros amigos, e é isso aí, eu sou o Tricolico e tamo junto, hein, fui!